A Jacques Boste, há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher, do Petágoras. Do que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são há um tempo juízo e parte, segundo Paulin de la Barre.